Os relatos são de diferentes pessoas, em diferentes situações de necessidade e vindo de pontos distintos de Cachoeira do Sul. Em comum, a mesma demanda. A ajuda não está chegando na mão de quem precisa. Todo suporte, nesse que é o momento mais difícil da vida de boa parte dos gaúchos, com a perda de tudo, até mesmo da possibilidade de reconstrução, nenhum alimento está vindo, exceto pelas mãos de voluntários. Os relatos confirmam. Há ainda um destaque para o tratamento desumano, desrespeitoso, de quem, na teoria, diz estar pronto para ajudar. Todas as reclamações têm um destino. A Prefeitura de Cachoeira. Na gestão da crise, a titular da Inclusão Social, Karinhache, reconhece que a estratégia inicial de atendimento às famílias afetadas não foi a mais acertada. Como foi um evento extremamente atípico, nós tivemos que nos organizar da noite para o dia. Então, várias secretarias estavam envolvidas nos atendimentos, nas demandas que foram surgindo. E a gente conseguiu, nessa semana toda, conseguiu, aos poucos, organizar para que a gente pudesse afunilar um pouco mais as informações, os espaços, para atender melhor a comunidade e centralizar na assistência social. Porque ele estava, de uma forma muito aberta, muito ampla, várias secretarias envolvidas na demanda de atendimento para que a comunidade não ficasse aguardando. E isso, com certeza, gerou desconforto, gerou conflito de informações. Tenho certeza que muitas pessoas buscaram informações, coisas desencontradas. Mas, enquanto secretaria, enquanto Prefeitura Municipal, a gente gostaria de se desculpar com a comunidade neste aspecto. Porque, às vezes, na ânsia de a gente abrir espaços e abrir locais mais perto de acesso, as informações, às vezes, ficam um pouco desencontradas pela questão até de comunicação. A mudança na logística de entrega e atendimento vem em resposta. E muda a partir de hoje. Tudo ficará centralizado na Secretaria de Inclusão Social. Hoje, à tardinha, os cadastros que estavam sendo feitos na Igreja São José e na Secretaria de Obras, que são os cadastros da ficha da Defesa Civil, eles encerram hoje à tardinha. Para que a gente possa, no sábado e domingo, dar continuidade nas entregas dos benefícios que nós recebemos da Defesa Civil. Nós estamos centralizando, a partir de amanhã, a retirada dos kits das pessoas que fizeram seu cadastro aqui na ISMIS. Das 9h ao meio-dia e das 14h às 17h, no sábado e no domingo. E, a partir de segunda, a gente segue o atendimento normal, de acordo com o que a gente recebe de doação de alimentação. Cachoeira segue considerando que tem apenas três abrigos oficiais. Com isso, os outros locais que servem de lar temporário das famílias desabrigadas ou desalojadas ficam quase invisíveis aos olhos da administração. A Stephanie está abrigada em uma igreja no bairro Cristo Rei e relata que já tentou informar a existência desse local, mas foi barrada pela mesma falta de sintonia das informações dadas pela Prefeitura que relatamos no início dessa reportagem. Simplesmente botaram nós aqui e não cadastraram nós em nada. A gente está recebendo donativos e doações de terceiros da Prefeitura e do Estado, não. Acho que lá na ISMIS quem me atendeu foi o Gabriel. Aí a gente começou a conversar, ele me explicou que nós não temos direito, porque nós não temos cadastrado como abrigo, foi onde eu comecei a rebater. Por que largaram a gente aqui? Porque a gente está desabrigado também. E aqui, querendo ou não, a igreja é um abrigo, porque não é a nossa casa. E além daqui tem mais o Mococa também, entendeu? Que não está registrado como abrigo. E a gente não está recebendo assistência nenhuma. A Defesa Civil, porque foi a Defesa Civil que tirou nós daqui, eles têm a ciência que a gente está aqui e simplesmente está largado a gente aqui. Aí a gente vai procurar os nossos direitos, eles tratam a gente mal, eles dizem que a gente não tem direito porque a gente não está em abrigo do Estado. Que abrigo que Cachoeira tem? Cachoeira não tem abrigo. E se a Prefeitura fosse largar todo mundo dentro do Delisão e do Jacuí, não ia caber. Em relação aos abrigos voluntários que nós chamamos, que são abrigos que foram formados em pontos estratégicos da cidade, essas pessoas estão sendo chamadas, já foi colocado na mídia, a gente vem divulgando. Essas pessoas precisam, essas pessoas no sentido de alguém desse abrigo, venha até a Secretaria, um representante, e diga, olha, nós somos o abrigo tal, estamos em tal local e precisamos disso, disso e disso. Para que a gente possa atender o local, a gente precisa que esse local nos diga onde ele está e o que está sendo feito. Então, nós já atendemos diversos locais, assim, ó, na Cristo Rei o pessoal esteve aqui retirando alguns kits individuais, eu mesma atendi, tem abrigo na UCAB, tem no Mococa, tem vários locais que tem e que já nos procuraram. Bem mal orientada e recebida também, porque todos os pontos que eu chego, as pessoas já tratam a gente na estupidez, entendeu? Já tratam a gente na arrogância, porque parece que a gente está ali pedindo alguma coisa para eles. De eu ir pedir ajuda, de eu ir procurar ajuda, não só para mim, como para o meu vizinho, que aqui a gente está só entre vizinhos, e ser tratada daquela forma. Eu fui empurrada, eu fui xingada. A assistência social, ela é um direito do cidadão, ela não é, de forma alguma, um favor que nós estamos fazendo, é nossa obrigação atender a comunidade que necessita, e ela é de quem, a assistência social é de quem dela necessitar. E hoje nós entendemos que a comunidade toda de Caxeira do Sul foi afetada. Então, por isso, dá essa abertura desse leque para atender, via cadastro, via ficha da Defesa Civil, todas as pessoas que, de alguma forma, foram afetadas com essa enchente.